Dicas do farmacêutico Em caso de pernas pesadas e cansadas, alternar a posição entre estar de pé e sentado. Não utilizar roupa nem calçado muito apertado. Tomar banho com água morna e finalizar com água fria na zona das pernas em movimentos circulares. Massajar as pernas de baixo para cima com gel venoativo que alivie os sintomas. Pode ainda utilizar meias de compressão, pois promove o retorno venoso e ajuda a prevenir o edema. Eis o nosso conselho.